COZIL COZINHAS PROFISSIONAIS 1985, um sonho se concretiza. Nasce a COZIL. E com ela, a proposta de produzir os melhores equipamentos para cozinhas profissionais. Estabelecida em um moderno parque industrial com mais de 30 mil metros quadrados, a COZIL se orgulha em ser uma das melhores do Brasil e referência na América do Sul, produzindo equipamentos de alta tecnologia, capazes de servir até 10 mil refeições em projetos para as mais diversas instalações nacionais e internacionais, de hotéis, restaurantes, cozinhas industriais, fast foods, supermercados, entre outros. Composta por cerca de 200 colaboradores, divididos em equipes especializadas para aprimorar e vencer os limites do comum. Seus produtos primam pela excelência no acabamento e inovação. Preocupados com o design, a COZIL utiliza de tecnologias de ponta, maquinários de última geração para a produção dos equipamentos em aço inoxidável, alcançando a melhor qualidade, praticidade e bom gosto. A família COZIL cresce a cada dia, valorizando o potencial de cada membro em um ambiente saudável e acolhedor. O mundo mudou e a COZIL acompanha as novas necessidades e preocupações do mercado em um processo de melhoria contínua, respeitando o meio ambiente, utilizando matéria-prima certificada, trabalhando sob eficiência energética e desenvolvendo equipamentos ecologicamente corretos. Visite o showroom e entenda por que os produtos da COZIL precisam estar em sua cozinha. COZIL. Equipamentos profissionais para resultados profissionais.